Então assim... Quer dizer, um domingo, quase 11 mil... Não, dois domingos. É, em torno de 5 mil e 200. Olha aí, cara. Então assim, é um... A gente vê que tá aumentando, né? Sim, que eles... Porque assim, pra gente, a gente chega muito cedo, né? Hoje a gente consegue chegar lá às 7h30, então você pode passar lá às 7h30 de um domingo, que tá lotado de gente comprando os produtos de agricultura familiar. Nós temos pouco mais de um minuto aqui pra gente finalizar o programa, mas já... O presidente era tão boa, rapaz. Mas antes eu gostaria que a secretária destacasse também o PAA. Se não me falha a memória, nós, esse ano, ultrapassamos todos os municípios do Maranhão. Sim, isso é um fator muito positivo pra gente. Nós tivemos cortes voltados da agricultura, né? Quando houve a mudança de governo do... Pra o presidente Bolsonaro, nós passamos por uma interrupção e graças a Deus, Caxias conseguiu receber o maior aporte do governo federal no estado do Maranhão. Embora tenha diminuído o repasse... Não, é um dos maiores no Brasil, né? Só tem uma cidade no Brasil que recebeu a mais do que Caxias. Só tem uma cidade? Só, que é em São Paulo. É mesmo? Depois disso... Nós conseguimos passar a capital? Conseguimos. A capital recebeu 600 mil? E a gente, 800, é a maior dentro do estado do Maranhão a receber esse aporte. Trabalhamos hoje com 190 agricultores, todos visitados, todos com assistência técnica. O prefeito Fábio Gentil construiu, depois de sete anos de vigência do programa, uma central de abastecimento. Hoje a gente tem local pra guardar os alimentos, o agricultor chega e coloca em um ambiente positivo. Então, assim, nós evoluímos muito nesse quesito, principalmente quando a gente coloca a secretaria pra conhecer o agricultor. Esse é o nosso principal papel, conhecer quem é que a gente trabalha. Perfeitamente.